Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Por você O meu amor O meu amor É grande